CAPÍTULO 1646 A Crise de Kianyi, além disso, da perspectiva desta rainha, se Zou Shuzi realmente valoriza tanto Zou King Shen, ele não vai lançar um ataque total contra a região Divina Norte depois da morte de Zou King Shen. Porque a morte de Zou King Shen não só o fará enlouquecer de raiva, como também o fará sentir vergonha. Como a pessoa já morreu, a última coisa que ele pode fazer por seu filho será fazer o seu melhor para proteger a sua reputação. Zou Shuzi não permitirá que as pessoas do mundo descubram o fato de que seu filho foi transformado em um Diabo. Lançar um assalto em um ataque de raiva pura iria desabafar sua raiva por um momento, mas também prejudicaria muito o Reino Divino do Céu Eterno. Também exporia muito provavelmente o fato de Zou King Shen ter sido transformado em um Diabo, exporia o fato de ter sido ele quem quebrou o tabu e tentou fazer um acordo com esta Rainha. Isso também resultaria em muitas outras consequências imprevisíveis. Mas se ele enterrar a sua raiva e optar por não agir apesar do fogo da raiva ardente no seu coração, ele será capaz de preservar o último vestígio de dignidade de Zou King Shen, sem se expor a nada do que acabei de mencionar. Xivun Yau aproximou-se ainda mais de K'ani e Enger. Você definitivamente entende muito melhor do que esta Rainha o quanto o Reino Divino do Céu Eterno é repelido pela palavra Diabo e como seria vergonhoso para qualquer um deles tornar insidiados. Então, para que opção achas que ele se inclinará? Oh, é mesmo! Sem esperar pela resposta de K'ani e Enger, Xivun Yau disse de repente, esta Rainha vai primeiro ajudá-la a recordar-se de algo, a idade de Zou Shuzi, a experiência, e o tempo passado como Imperador também excede em muito a de K'ani e Fantia. Além disso, durante seu tempo como Imperador, na região Divina Leste, não, na verdade, em todas as três regiões divinas, ele sempre foi o mais estimado e respeitado Imperador Divino de todos. K'ani e Enger. Ponto ponto ponto, qual é a probabilidade de uma pessoa assim perder o controle total das suas emoções devido a uma raiva extrema? As mãos de K'ani e Enger estavam bem apertadas. Embora a raiva ferveisse no seu coração, ela não era o tipo de pessoa que perdia o controle com facilidade. Além disso, as palavras de Xivun Yau deixaram-na sem palavras por um momento. Quando ela descreveu o seu plano a Yun She, ela explicou o quão especial Zou King Shen era para Zou Shuzi e que ela estava cerca de 60% confiante de que Zou Shuzi ficaria furioso se ele morresse. No entanto, ela não tinha tempo suficiente para garantir que o seu plano seria completamente infalível. Quando ela ouviu as palavras que Xivun Yau acabara de dizer, mesmo não querendo aceitá-las, não pôde deixar de perceber de repente que as chances de sucesso do plano eram realmente apenas de 10%, talvez até menos. Ela estava muito familiarizada com o relacionamento passado de Zou Shuzi com a sua esposa principal. Como resultado, ela estava totalmente convencida de que Zou King Shen era a maior e talvez a única fraqueza de Zou Shuzi. No entanto, ela havia negligenciado um ponto tão importante, e esse era a reputação e dignidade de Zou King Shen, algo que existiria mesmo após a sua morte. No entanto, depois de ter dado a Xivun Yau uma simples explicação do seu plano, ela realmente percebeu este buraco no seu plano, um buraco que ela sempre ignorou, depois de apenas meio-dia. Esta mulher, já que esse é o caso, porque você divulgou deliberadamente o paradeiro de Yun Shen e permitiu que essa notícia vazasse para a região divina leste? Perguntou Kanyi Enger. Claro que é para pedir emprestada a sua sugestão e atraí-lo para conhecer esta rainha com Zou King Shen junto, disse Xivu Yau. Agora? Mas é claro. Kanyi Enger não inflamou imediatamente. Ela ponderou as palavras de Xivu Yau por um breve período de tempo antes de falar em voz baixa. Sequer mencionemos unir os três reinos reais primeiro. Se enfurecermos o reino divino do céu eterno agora sem sequer dar o primeiro passo em nossos planos, seria igual a desperdiçar a melhor oportunidade que temos agora. E se ele realmente perder o controle de raiva e lançar um ataque completo contra a região Divina Norte, será em uma hora onde nem sequer nós já seremos capazes de nos manter firmes. Até mesmo falar em usar esta oportunidade para lançar um contra-ataque será nada mais que uma enorme piada. Ele não irá. Xivu Yau riu secamente. Mesmo que o faça, não importa. Se esta terra de escuridão fosse tão facilmente conquistada, como poderia ainda estar de pé até hoje? Então, o que exatamente pretende conquistar fazendo isso? A mente de Kanyi Enger passou rapidamente por várias possibilidades, mas nenhuma delas fazia sentido para ela. É muito simples. Desde que ele venha aqui, isso será o suficiente. Essa foi a resposta de Xivu Yau. E um Xê, que esteve escutando Xivu Yau silenciosamente todo este tempo, de repente falou. O que você quer dizer com isso? Há um provérbio muito alegre que eu acredito que vocês já ouviram antes. As sobrancelhas de Xivu Yau arquearam um pouco enquanto ela sussurrava suavemente aquelas palavras com uma voz suspirante. Se lama amarela manchar as suas calças, será tratada como merda, mesmo que não seja realmente merda. O céu da alma caiu em um longo período de silêncio depois que ela disse aquelas palavras. Quando Kanyi Enger levantou a cabeça mais uma vez, ela finalmente compreendeu as intenções de Xivu Yau. Ela deu um riso baixo e sincero enquanto dizia. Quando se trata de ser desprezível e desleal, eu de fato ainda sou muito inferior a você. Essas palavras foram tanto uma zombaria como um suspiro melancólico. O sorriso de Xivu Yau permaneceu fixo em seu rosto e sua voz diabólica ficou efusiva. Quando esta rainha tem que escolher entre confiar numa oportunidade que alguém me deu contra um esquema que eu pessoalmente criei, a diferença sendo a primeira ser passiva enquanto a outra ativa, em muito prefiro tomar a opção ativa. Afinal de contas, ser aquela que põe as engrenagens em movimento e ser aquela que tem de suportar passivamente tudo o que acontece são duas coisas completamente diferentes. E um Kanyi Eng, não concorda. As sobrancelhas de Kanyi Enger ficaram furiosamente torcidas e ela virou a cabeça para longe de Xivu Yau. No entanto, ela já tinha suavizado inconscientemente a sua postura. À medida que o seu sorriso foi ficando mais reservado, Xivu Yau virou-se e disse algo bastante misterioso. Esta rainha sempre desprezou estes tipos de truques malvados e mesquinhos. No entanto, se é de Zou Shuzi que estamos falando, então é uma história completamente diferente. Ela tinha dito aquelas últimas palavras com uma malícia profundamente escondida. Yunchê, você vai cooperar comigo neste assunto, certo? Disse Xivu Yau. No entanto, ela já sabia qual seria a resposta dele antes mesmo de ele responder. Porque o Yunchê estava mais ansioso por isto do que qualquer outra pessoa. Quando disse Yunchê, que Ani e Enger também não se opôs. Xivu Yau deu um risinho suave ao dizer. Dado o grau em que a região divina norte e a região divina do leste estão isoladas uma da outra, pode levar até um mês até que Zou Shuzi descubra que você caiu nas mãos desta rainha. Devemos também misturar convenientemente alguns rumores fragmentados de que você enfureceu esta rainha em várias ocasiões. Nessa hora, ele definitivamente me enviará uma transmissão de som assim que puder e providenciará para que nos encontremos. Quanto a quando esta reunião terá lugar, não pode ser muito cedo ou muito tarde. Se demorar muito, gradualmente desgastará a paciência dele e um longo atraso vai naturalmente dar origem a engates no plano. Caso nos movamos com rapidez demais, se esta rainha não aproveitar a oportunidade para exigir o mundo dele e tentar pressioná-lo para uma reunião na primeira oportunidade disponível, isso despertará suspeitas nele. O que acham de cem dias? Os olhos dela passaram tanto por Yunchê quanto que Ani e Enger. Para sua surpresa, ela descobriu que estranhas flutuações tinham ocorrido em suas auras quando ela propôs a data, flutuações que não deveriam ter aparecido. Oh! Seus olhos se estreitaram levemente. Será que esse período de tempo que propus não é do seu agrado? Não. Yunchê abriu sua boca e tanto sua expressão quanto sua voz careciam de irregularidades. Acho este período de tempo, muito do meu agrado. Xivuiao. ... De interrogação que Ani e Enger deu uma olhadela silenciosa para Yunchê e engoliu as palavras que estava prestes a dizer. Neste momento, uma brisa suave passou por eles e uma mulher coberta por uma luz cintilante arco-íris flutuou em descida para eles. Era a sétima bruxa, o Arjin. Com sua chegada, todas as nove das bruxas do reino do saqueamento anímico tinham se reunido diante dos olhos de Yunchê e K'ani e Enger. Reportando a Mestra, o Arjin cumprimentou Xivuiao. Os aposentos do jovem Mestre Yung foram preparados. MNN respondeu Xivuiao suavemente. Ela virou-se para Yunchê, com um doce e belo sorriso em seu rosto. Yunchê, você tem sido forçado a viver como uma fugitivo nos últimos anos. Já que já está aqui, porque não se permite descansar por um único dia. De amanhã para frente, será difícil encontrar um momento para relaxar mesmo que queira. Xanien, escolte Yunchê e Yung K'ani e Enger aos seus aposentos. Hoje, você servirá fora do palácio. Se eles desejarem visitar a região sagrada, você estará encarregada de guiá-los. Sim, respondeu Xanien. Mesmo tendo sido encarregada com o papel de atendente, apesar de sua posição de bruxa, ela não se sentiu muito repélida pelo papel que lhe tinha sido atribuído. Afinal de contas, não havia maneira de ela realmente poder retribuir Yunchê pelo presente que ele lhe havia dado. Yunchê deu um aceno de cabeça muito desinteressado. Xivuniao virou o seu corpo diabólico, o seu olhar vindo a repousar em cada uma das suas nove bruxas. Jixin, Jiling, Yili, Yauji, Kingying, Lanqing, Uarjin, Yuvu, Xanien. Ela recitou os nomes de cada uma de suas nove bruxas, sua voz contendo uma gentileza que era reservada apenas para elas. Esta rainha descreveu seu sonho para o futuro para todas vocês muitas vezes. No passado, isso sempre teria sido um sonho tolo, uma esperança extravagante. Porém, o dia pelo qual aguardei finalmente chegou e meu sonho começa deste dia em diante. Esta rainha não pode sequer começar a imaginar o que o futuro nos reserva, por isso é ainda mais impossível para mim prometer-vos qualquer coisa. Na verdade, posso até acabar sendo incapaz de proteger todas vocês. Como tal, Mestra, não precisa dizer mais nada, disse Jixin. A tua vida e o teu sonho são as próprias razões da nossa existência. As outras oito bruxas não disseram nada, mas os seus olhos diziam exatamente a mesma coisa. Está bom. Xivun Yau assinou com a cabeça, um leve sorriso na cara. De fato, não havia necessidade de palavras inúteis entre ela e as suas bruxas. Então todas vocês podem sair. As bruxas reunidas se dispersaram. A partir deste dia, o arco de seus destinos e do destino do próprio mundo em que viviam sofreriam uma enorme reviravolta. Tudo por causa da chegada do Yun-Chi. Jovem Mestre Yun, por favor. Xanin chegou ao lado de Yun-Chi e ela agora demonstrava um certo respeito deferencial para com ele. Ao recordar o encontro deles nas ruínas inferiores centrais, o seu coração se enchia de ilimitadas emoções de pesar. Yun-Chi fitou o Xivun Yau, mas ele não disse uma única palavra. Ele se virou e seguiu Nanyuan o Xanin para fora do céu da alma. Porém, K'Ani e In-Ger, que se movia junto com Yun-Chi, parou de repente no momento que Yun-Chi desceu do céu da alma. Ela virou seu corpo levemente enquanto falava com Xivun Yau em uma voz fria. Xivun Yau, você realmente sabe escolher uma data? Qual exatamente é o problema com a data que eu escolhi? Perguntou Xivun Yau. Um olhar complexo passou pelos olhos de K'Ani e In-Ger e ela deu um leve suspiro enquanto dizia Daqui a cem dias, será o aniversário de dezoito anos da filha dele. Ponto 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 Xivun Yau foi aturdida por essa revelação. E também, lembre-se bem destas palavras. K'Ani e In-Ger defrontou Xivun Yau enquanto a sua voz ficou gelada. Admito que sou inferior a ti em certos aspectos. Oh! As sobrancelhas de Xivun Yau arquearam enquanto o divertimento passava pelo seu rosto. Porém, isso é apenas porque sou muito mais jovem do que você. Se fôssemos da mesma idade, eu definitivamente seria muito superior a você. Xivun Yau deu uma gargalhada enquanto respondia com aquela voz suave e macia como algodão. Tem certeza que a diferença entre nós está apenas em nossas idades. As sobrancelhas de K'Ani e In-Ger inclinaram-se ligeiramente. Toda pessoa na região Divina Norte conhece o nome deusa Monarca Brahma, disse Xivun Yau de uma maneira lânguida. A lendária deusa Monarca Brahma tem um talento extraordinário e é bem sucedida em tudo o que tenta fazer. Não há nada que você não possa obter, nenhuma pessoa que você não possa enganar. Entretanto todas estas conquistas são realmente por conta de sua excelência e maquinações extremamente cruéis, ou são por causa, do Reino Divino do Monarca Brahma que te apoiou em cada passo, o Reino Divino do Monarca Brahma que ninguém sequer se atreve a ofender. Nesse caso e quanto a você? Retorquio sarcasticamente K'Ani e In-Ger. A Rainha Diabólica da Região Norte, Xivun Yau. Uma mulher que se elevou de uma regente de um reino estelar médio para de um reino estelar superior até finalmente se tornar uma Imperiadora Divina. Porém, você teve tudo isso montando num homem após o outro. Que sábia e brilhante você foi. Ah! Xivun Yau riu alto, mas ninguém neste universo entenderia o significado por trás de sua risada. Ela levantou seus olhos aos céus e disse de um modo relaxado. Com todos os homens deste mundo que ascendem a altos postos, as mulheres que atraem seus olhos sempre serão inferiores a eles. Nesse caso, por que uma mulher não pode ver homens como seus inferiores e usá-los como ferramentas? K'Ani e In-Ger. Ponto ponto ponto, esta rainha começou como uma mulher mortal comum. Mas foram com os meus próprios pés, que eu subia o topo trilhando esses degraus que aqueles homens pessoalmente prepararam para mim. Sejam com suas seitas, suas vidas, suas famílias, ou até mesmo, seus reinos reais. Até que nenhum único homem neste universo se atreveu a subestimar esta rainha, nem mesmo um pouco. Então você, alguém que nasceu nos coros do luxo, alguém que sempre esteve no mais alto ponto neste universo, é a pessoa neste universo menos qualificada para menosprezar esta rainha. Ponto 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 K'Ani e In-Ger ficou lá parada, e não pôde se levar a dizer nada por um longo tempo. Porém, o tom de Shivo Yau mudou de repente novamente e agora continha várias pitadas de zombaria brincalhona. As emoções que ela estava colocando em plena exibição pareciam estar mudando eternamente de acordo com seu próprio astral caprichoso e ninguém sequer podia adivinhar o que ela faria a seguir. Não há realmente nenhuma necessidade de você nutrir tal inimizade para com esta rainha e há ainda menos necessidade de você sentir uma sensação de perigo tão grande. Afinal, foi você quem esteve ao lado dele constantemente durante os seus anos mais sombrios. Isto é algo que ninguém pode mudar, que ninguém pode substituir. E também foi o mesmo para você. O que você quer dizer com isso? A cabeça de K'Ani e In-Ger chicoteou violentamente para ela. Uma boa pergunta, Shivo Yau deu uma risada seca enquanto seu pé atravessava as bordas do céu da alma. Essa é uma questão que você deve se fazer, e também uma questão que pode responder precisamente. Esta rainha está apenas tagarelando inutilmente. Com uma risada sedutora tão suave e encantadora que derretia-se diretamente aos ossos, Shivo Yau voou para longe. Apenas K'Ani e In-Ger permaneceram de pé no céu da alma, e ficou lá dentro por um longo período de tempo. 1. Seus nomes na verdade podem ser juntos como o caso de Shani ou ditos como títulos, mas serão deixados assim até que tenhamos maiores evidências. 3. Seus nomes na verdade. 4. Seus nomes na verdade. 5. Seus nomes na verdade. Obrigado.